Olá pessoal, como vocês estão? Eu imagino que estão cheios de expectativa para o Natal. Hoje, antevéspera de Natal, a gente está aqui na nossa última aula do ano. Que delícia, que coisa boa, né? A gente concluir, fechar um ciclo. E aí, a gente está fazendo essa aula hoje, fechando também a nossa aula sobre o ciclo natalino. E aqui, para me ajudar, né? Para, como é que eu diria, para completar esse time, ótimo. Tem Ingrid fazendo a tradução para Libras e a professora Lugine, né? Claro. Gente, eu tenho que estar aqui, minha gente. É a última aula, Vilma. E falando também desse ciclo, que eu adoro falar dele. Adoro os folguedos que compõem esse ciclo, que é os folguedos do ciclo natalino. Maravilhoso. A gente vai falar hoje sobre isso, né? A gente vai retomar um pouquinho. A gente trabalhou já o pré-exépio, né? Na aula passada. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre o pastoria, sobre o reisardo. E a gente, se der tempo, né? Se der tempo, a gente fala também sobre o cavalo marinho. Mas a gente já fez bastante sobre o cavalo marinho. Então, a gente vai falar hoje mais do pastoria e do reisardo. Bora lá, bora começar essa aula. Então, tá aí, né? Olha, a árvore de Natal, um dos símbolos de Natal. A gente fica muito feliz nessa época. É uma época muito especial. Vem a ver com essa alegria, hoje é noite de Natal. Vem a ver com essa alegria, hoje é noite de Natal. Que coisa linda, né? As crianças, a pureza das crianças, né? Vocês viram aí um trecho, uma jornada do pastorio das meninas encantadas da Vásia. A gente vai falar sobre o pastorio e a gente já começou bem. Bom, lembrando a vocês, né? Esses slides é só pra gente lembrar que a gente está no ciclo natalino. Um dos três ciclos que compõem a cultura popular no Brasil, principalmente no Nordeste e Pernambuco. Vamos seguindo. Aí a gente vai falar hoje mais sobre o pastorio, que é um dos folguedos mais importantes do ciclo natalino. Porque ele é a representação, né, Gine? Da própria Lapinha, né? Exato. Inclusive, ele é chamado de Lapinha. Também, ele é chamado de Lapinha, né? No caso, o pastorio, o sagrado, né? Sim, o pastorio sagrado. Como a gente está falando do ciclo natalino, né? Essa questão relacionada mesmo com o nascimento de Jesus, eu optei por a gente falar só do pastorio, né? Sagrado. 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 Bora lá, vamos seguindo aí. Vejam aí como é que se compõe, né? O pastorio, ele é composto pelas pastoras, por isso tem o nome de pastorio, né? Exato. A maioria dos integrantes do folguedo são as pastoras, que também são chamadas de flores. Tem a Diana, que é uma pastora diferenciada, né? Porque ela vai agregar elementos das duas correntes do pastorio. Tem a cigana. A cigana, você talvez tenha já perguntado, professora, cigana? O que tem a ver cigano com o pastorio? Com uma coisa que é a lapinha, o nascimento de Jesus. Tinha cigano lá no nascimento de Jesus? Tinha, no Egito, né? A origem do povo cigano é a origem egípcia. E eles também tiveram a jornada, onde eles passavam para chegar até onde estava Jesus na manjedoura, exatamente para ler a sorte, o destino do grande Salvador, né? Pois é, gente. E ainda tem um outro elemento. A gente pensar, gente, que o pastorio é uma coisa muito antiga, né? É uma coisa que veio da Europa, veio lá de Portugal, era muito vivenciado, né? Essas danças, esses folguedos, essas manifestações, né? Então, havia naquele período essa discussão também, gente, da questão da religião mesmo, da invasão dos mouros, né? Então, essa, a introdução da cigana, de elementos não cristãos, é uma forma de aproximação que a igreja foi criando, né? Para envolver aquelas pessoas que não eram cristãs de origem, né? Para catequizar, para evangelizar, né? Porque o pastorio, ele tinha também essa finalidade evangelizadora, porque era uma época em que as pessoas não sabiam ler, elas não tinham acesso à leitura, e todas as atividades da igreja tinham essa finalidade, né? De educar, de catequizar, né? O povo, o povo cristão. Verdade. E isso era uma forma também de integrar elementos de outras religiosidades, de outras culturas, como forma de acolher, né? De trazer essas pessoas para o cristianismo. Então, é por isso também, tem sempre, a gente vai ver sempre um elemento não cristão, às vezes, nas manifestações da igreja católica. Bora lá, vamos ver mais um pouquinho sobre o pastorio. Então, as cores vermelho e azul representam a disputa entre cristãos e mouros, como eu já falei, havia naquele momento ali na Península Ibérica, né? Essa questão religiosa, né? Que os mouros estavam chegando, né? E catequizando também, trazendo pessoas, né? Catequizando, fazendo proselitismo religioso, né? Captando pessoas para a religião islã. E aí o cristianismo estava nessa luta, né? De não perder adeptos, né? E de também crescer enquanto religiosidade. Então, eles queriam converter essas pessoas ao cristianismo. E todas essas manifestações culturais, elas tinham também essa finalidade. Tanto é que essa ideia da luta dos cristãos e os mouros, elas aparecem em outras formas, né? Em outros folguedos, como a cavalhada. Então, há essa distinção aí das cores, como o azul simboliza o cristianismo e o vermelho simbolizam os mouros. E há um outro simbolismo para o azul e vermelho, que é a questão do manto de Maria, como sendo o azul, e o manto do Jesus crucificado, o vermelho. Então, são cores que têm uma simbologia muito forte. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre o cavalo marinho. Então, a gente já viu aí o pastorinho, né? E agora a gente vai ver o cavalo marinho. Então, vocês estão vendo aí uma dança, que é o mergulhão. O mergulhão é uma dança típica do cavalo marinho. É a dança que faz o esquente do cavalo marinho. Então, vocês estão vendo aí que é bem forte. Essa dança, o cavalo marinho, ela é uma dança que vem no folguê do natalino, porque ela é uma alteração, ela é uma modificação do reisado. Então, o reisado, ele aqui em Pernambuco, ele ganhou uma nova característica, né? Ele é bem diferenciado. Então, ele tem essa característica aí de trazer elementos de outras danças. Então, ele não só se compõe do reisado tradicional, como ele tem também outras danças inseridas dentro. É um folguedo teatralizado, onde tem declamações, tem poesia, tem teatro. Tem vários elementos aí dentro. Então, o que é esse cavalo marinho? O cavalo marinho é um tipo de reisado, como eu já falei, que é praticado aqui em Pernambuco e na Paraíba. Ele surgiu aqui em Pernambuco, no norte, na zona da Mata Norte, que é ali bem próximo à Paraíba, a Aliança. Então, aquelas cidades ali próximas, na tuba, elas foram... Elas se misturam, não existe uma fronteira rígida. A gente é um país só, então as coisas vão se misturando um pouco. Então, o sul da Paraíba e o norte de Pernambuco, ele vai ter essa manifestação do cavalo marinho muito forte, que é um reisado que vai agregar aí elementos do boi, do Buba Meu Boi. Ele vai agregar elementos das rodas de São Gonçalo, da Ciranda e de outros folguedos. folguedos, inclusive, de outras regiões do Brasil. Quando ela traz a dança dos arcos, que é a dança dos galantes e das damas, essas danças, elas são típicas, são mais comuns lá na região sul do Brasil. Mas estão presentes também no cavalo marinho. Vê que riqueza que é esse folguedo. Vamos seguir aqui, vendo mais um pouquinho. Então, vocês estão vendo aí que ele é composto por 76 personagens. Ele varia de oito personagens a 76. Não é rígido, tá, gente? Porque é uma manifestação espontânea. Então, as pessoas se reúnem para dançar o cavalo marinho. E aí, pode ser que elas não tenham gente suficiente para fazer. 76 personagens. Mas, o mínimo, são oito personagens. Os oito principais, não pode haver cavalo marinho. Por exemplo, sem o Matheus, sem o Bastião, sem o Capitão Marinho, a Caterina, né? O Soldado da Gurita, o Barre Rua, o Mané do Baile, né? O Mestre Ambroso. Acho que esses são os básicos. E o Boi, né? E o Boi, no final. Que é o Fantástico, né? Então, no mínimo, vai ter que ter esses aí. Mas, tem muito mais, gente. Tem os personagens humanos, que são pessoas, né? Que representam pessoas da sociedade. Que nem Matheus, Caterina, né? O próprio Capitão Marinho. O Capitão Marinho. Pessoas, o Soldado. Então, esses personagens humanos do Cavalo Marinho, eles representam a sociedade da época. Representam as pessoas que existem, que são reais. que estão ali vivenciando aquele folguedo. Mas, tem outros personagens que são fantásticos. São personagens que não existem, como Jaraguá, né? Que é como se fosse um fantasma de um animal, não é, Gina? É meio uma coisa assim, meio... Parecido com a mula sem cabeça, né? O lobisomem, né? O lobisomem, né? Então, tem esse... Que tem a ver com o quê? Com o imaginário popular. Quem é da capital, né? Essa nova geração, Gina, elas não têm muito essa vivência que a gente teve. Eu não sei você, mas eu sou do interior. E do interior, o imaginário é muito forte. Quando eu era criança, eu acreditava mesmo em lobisomem. Não era só aquela coisa que está nos livros, não. Eu acreditava que pessoas viravam lobisomem. Lobisomem. Sim, acreditava. Não, eu acreditava. Olha, não vou mentir não. Até hoje, sim. Eu peço licença com uma de florzinha, meu amor. Vai que... O quê? Não, minha mãe? Pois é. Respeito? Não, inclusive, contava-se histórias lá na minha cidade. Que, assim... Histórias que a gente acreditava que era real. A mulher de sete metros. Lobisomem. Minha mãe dizia que se batesse na mãe, ou se xingasse a mãe, vê, virava lobisomem na sexta-feira da paixão. Minha gente, eu tinha medo de virar lobisomem na sexta-feira da paixão. Porque quando eu estava com raiva, às vezes, né? Imagina, né? Criança. Criança faz besteira. Mas aí é que está, né? Tudo isso é uma forma de educar, né? Sim, através das lendas, né? Trole social, né? Os mitos, as lendas servem para isso também. Hoje em dia são outras formas, né? Exato. Mas, então, o povo do interior tem muito forte esse imaginário, né? Dos mitos, né? Dos mitos... Dos nossos mitos brasileiros, né? Inclusive, o Jaraguay foi um mito produzido pelos jesuítas, né? Para catequizar os índios. Olha aí. Que interessante. Por quê? Foi bom você ter colocado isso, gente? Porque o Cavalo Marinho, ele traz elementos da cultura branca, né? Ele traz elementos da cultura negra, dos escravizados. E traz elementos também indígenas, né? É tudo junto, né? Tem um lado religioso, porque está dentro do ciclo natalino. Então, tem um lado religioso católico, né? Que traz os elementos católicos. Tem um lado religioso da indígena, né? Que traz a jurema sagrada. Inclusive, tem um culto mesmo. Acontece durante o ato do Cavalo Marinho. Há uma pausa para a festança, né? Para a brincadeira. E é um lado, assim, muito sério. Onde tem... Onde o caboclo canta as loas. E ele se deita no vidro, né? Ele incorpora algum tipo de figura lá do culto deles. Que eu não conheço bem, né? Mas respeito muito. Ele... Ele é como se ele incorporasse, né? Um espírito. E aí, ele se deita sobre o vidro. Isso acontece durante o espetáculo do Cavalo Marinho. Verdade. E ele não se corta, viu? Não se corta, não. Ele não se corta. Ele se deita, rola em cima do vidro quebrado. E ele não se corta. E nesse momento, o público fica completamente em silêncio. Eu pensei, né? Que o público ia, assim, se agitar e tal. Mas não. Ficou todo mundo respeitando aquele momento. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. É uma coisa bem rica. É parte, né? Da nossa cultura. Exato. E que a gente precisa conhecer para valorizar e respeitar. Então, voltando aí para a gente fechar esse tópico. Existem também os animais. Os animais, tá, gente? Não é animal de verdade, não. Também são personagens, são pessoas vestidas de animais. Então, tem os fantásticos, como Jaraguá, a morte, o boi. Que o boi, ele fica, ele varia entre o animal e o fantástico, né? A partir do momento que ele ressuscita, né? Isso, que é um boi que morre e ressuscita. Que é um elemento do Bumba Meu Boi. Então, o Cavalo Marinho é uma apresentação. É um folguedo que tem música, tem dança, tem brincadeira. E ele é também um teatro, né? Porque tem todos esses elementos de representação. Tem histórias. Os personagens têm história, tem caracterização. Tem o uso da máscara, que é muito comum dentro do Cavalo Marinho. Cada personagem usa uma máscara, menos o Bastião, o Matheus e a Catirina. Eles usam uma pintura no rosto, né? Uma maquiagem que remete à questão do papel social deles ali, né? Isso. O papel social do povo escravizado, nossos antepassados escravizados. Exatamente, Gina. É isso aí. Eles estão com o rosto pintado de preto. Mesmo as pessoas que são negras, é interessante isso. Isso. Não é só porque a pessoa é branca e vai representar um negro, ele se pinta de preto, não. Não. Mesmo se a pessoa é negra, ela pinta a cara de preto com alguma mistura com carvão, né? Porque já é a característica daquele personagem. Isso. Não é um blackface. É a característica do personagem. O personagem, seja a pessoa, qual for a cor da pessoa, qual for a sua tia, ela vai pintar o rosto assim, porque o Bastião é desse jeito. Exatamente. Então, é isso aí. Vamos seguir. Olha que a nossa aula já está andando. Ai, meu Deus. Olha, a gente está vendo aí nesse vídeo. Bota na tela, por favor. Matheus e o Bastião. Matheus e o Bastião. Matheus e o Bastião. Aí vocês estão vendo nesse vídeo, né? O Matheus e o Bastião, eles são como que uns palhaços. Eles são os mestres de cerimônia, mas eles são muito palhaços. Eles se jogam pelo chão. Eles usam essa bexiga. Isso parece uma bola, mas não é uma bola. Isso é uma bexiga de boi. Deixa eu passar aqui esse vídeo. Então, eles usam aquela bexiga e eles batem uns nos outros. Eles dão bexigada nas outras personagens. É verdade. Eles também apanham em cena, né? Porque tem essa coisa mesmo com relação à dominação. Eles representam os escravizados. Então, eles às vezes apanham no espetáculo. Mas eles também batem, viu? Eles dão bexigada nos personagens, assim, à torto e à direita. Então, aí, como eu já disse, se compõe de 76 personagens. O Cavalo Marinho integra os elementos do teatro, da poesia. Tem toda uma riqueza. E é um espetáculo longo, que pode durar uma noite inteira. Então, ele é feito de dança, música, teatro, poesia. Tem as louças, tem as declamações. Tem a própria música do Cavalo Marinho, que é feita com a rabeca. Que tem aquela orquestra belíssima, que eles chamam de banco. A dança tem passos próprios. Cada personagem tem seus passos, tem sua coreografia. No teatro tem a encenação, tem as máscaras, tem o improviso, tem o texto, tem as personagens. Então, é um folguedo bem rico. A brincadeira começa quando os músicos sentam num banco e começam a tocar e cantar. Então, o Capitão Marinho, dono da brincadeira, se coloca ao lado do banco, convidando os mestres de cerimônia. Aí, vocês viram nesse pequeno vídeo, o início do Cavalo Marinho. O Capitão Marinho, ele começa assim, começa com o banco na praça, se for numa praça ou no meio da rua. Ou se for numa vila, num terreiro na frente da casa. Aí, também lembrando que ele é um reisado. Então, tem esse elemento do reisado da casa, da pessoa que recebe. E aí, começa toda a brincadeira ali na frente e pode durar a noite inteira. O Capitão Marinho é o único personagem montado, vocês viram ali a menina vestida com a burrinha, né? Passou rapidinho, porque é um vídeo curtinho. E aí, ele chama todo mundo pra esse baile. Aí, ele coloca o Matheus e o Bastião, que são os mestres de cerimônia. Eles introduzem todas as figuras. O Matheus e o Bastião são as únicas personagens que ficam a noite inteira. Eu fico pensando, como deve ser cansativo, né, Gina? Nossa! Uma noite inteira, oito horas de espetáculo. Oito horas de espetáculo. Assim, eu acho que a dinâmica se dá, porque são vários personagens. E cada um tem a sua loa, tem a sua brincadeira, a sua piada, né? Então, talvez o Matheus e o Bastião possam dar uma parada na voz. Eu fico mais na voz desse pessoal, né? Pois é. E aí, eles brincam muito, né? Mas eles não falam tanto, porque eles só falam entre um personagem e outro. Entre uma situação e outra. Vamos ver mais um pouquinho. Então, aí são as personagens. Eu só coloquei alguns, os mais importantes, os mais comuns, né? Porque, como eu disse, são 76. Então, tem o Barri Rua, o Matheus e o Bastião, a Caterina, o Boi, a Véia do Bambu, o Mestre Ambrosa, o Empata Samba, a Morte, que é um personagem fantástico, a Ema, a Burra, que são personagens animais. Então, aí a gente vê esses personagens. Vamos ver mais um pouco. Começo, começo com a Rabeca, e a Rabeca, pandeiro, e trabalho com o Luiz Vargi, com uma, seja o primeiro, outra a segunda, e com o Mineiro. Aí dá cinco pessoas no Barri Rua. Aí, eu mandei, tipo, esse barulho que estava no Marinho, ele sabe como é que é. Eu tenho essas outras coisas, porque esses japones... É tão simples, né? É, é assim. Tão lindo, né, Júlia? Eu acho muito lindo. Ele diz... A simplicidade. É, a simplicidade. A alegria. São essas coisas. São essas coisas. Isso ele mostrou, gente. Aí, eu botei esse vídeo pra gente ver a música do Cavalo Marinho. Uma música tão linda, tão rica de sonoridades. Ela é feita... A música é feita com a Rabeca, pandeiro e a Baje. Que é a Baje, eu pesquisei isso, Baje, Baje, depois foi que eu me toquei, que é a vagem de uma planta. É Baje de Taboca. É uma planta, eles que tem uma vagem grande, cheia de sementes, e eles usam essa, raspam essa vagem e produz uma sonoridade bem típica do Cavalo Marinho. Uma percussão interessantíssima. Então, o Cavalo Marinho é isso. Ele vai sendo encenado, sendo vivenciado, aos pouquinhos. E ele vai sendo, ao longo da noite, várias danças, vários personagens vão se apresentando. E ele se conclui com o boi. O boi é a última apresentação que fecha o Cavalo Marinho. Aí, a gente tá vendo a dança dos arcos. Vocês estão vendo aí, essa dança, é a dança que representa a aristocracia. A aristocracia, né? Os usineiros, o dono do canavial, o dono da usina, também está presente no Cavalo Marinho. Não é só o povo, né? Não é o povo. Todas as camadas da sociedade. Todas as camadas da sociedade. O Cavalo Marinho, ele tem esse caráter, né? De representar. Aí, vocês estão vendo, é linda a dança dos arcos, que é feita pelas damas e os galantes. Pelo próprio nome, já diz, né? São as pessoas galantes, mais chiques. Que tem toda uma roupa com adereços toda espelhada. Então, é uma parte do Cavalo Marinho, né? Essa aí também. Vamos ver mais um pouquinho. Aí, a gente vai ver o fim. E a brincadeira termina com o mestre saudando com o viva. Agradecendo aos participantes, ao público e a quem mais for do agrado. Coisa linda, né, gente? Belíssimo. Bom, gente, a gente vai ver só um videozinho do Reisado, né? Que é uma vaca. Eu vou conhecer um pouquinho, né? Para receber nossa harmonia, Jesus querido. O inimigo, Deus a ser. Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. E alegria, o coração vai, Jesus querido. E a vontade, minha senhora. Lindo o Reisado. Botei só o vídeo, porque, infelizmente, o tempo da aula, né? A gente quer fazer muita coisa, mas o tempo é curtinho. E aí, para a gente fechar, para vocês entenderem. Isso é o Reisado típico, né? Ele é um folguedo que acontece mais para o sudeste e na Bahia é muito comum. O, como eu disse, o Cavalo Marinho, ele deriva desse tipo de Reisado. Só que ele se ampliou aqui em Pernambuco. Ele virou uma coisa muito maior. Ele tem elementos do Reisado também, né? Mas o Reisado, ele é bem religioso. Ele fica muito religioso. E o Cavalo Marinho, ele já é mais profano. Ele tem o religioso e tem o profano dentro dele. E o Reisado, ele é só religioso. Vocês viram ali a bandeira dos santos. Então, as pessoas vão para a porta da casa, né? Pedir a licença para entrar. Cantando músicas religiosas. Religiosas, né? Falando do Cristo. De coisas que, no final de ano, a gente precisa. Isso, relacionadas ao nascimento de Jesus. Gini, vamos nos despedir. Ai, vamos, gente. Um Feliz Natal. Espero que vocês sejam muito felizes. Que tenham uma noite tranquila. Cuidem uns dos outros. Precisamos disso nesse momento. Cuidarmos uns dos outros, né? Então, a todos um Feliz Natal. E todo o meu carinho. Tchau, minha gente. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Vamos renovar nossas esperanças, né? Para um ano novo muito bom, muito especial. Que se apresenta diante da gente. E eu aguardo vocês no ano que vem. No nono ano. Opa! Tchau. Até lá. Obrigada, Ingrid e os meninos da técnica. Ingrid e os meninos da técnica. Obrigado, Ingrid e os meninos da técnica. Obrigado.